Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Presente de aniversário para você, né? Tava um sufoco danado e acabou com a vitória do Atlético no final. Parabéns primeiramente, agora o presente é todo seu também, a vitória. Sim, obrigado. Na verdade, feliz, né? Não podíamos perder. Estava puto pra caramba porque estávamos perdendo 2x0, mas graças a Deus consegui uma vitória. Feliz. Então agora vamos descansar que o domingo tem semifinais. Pois é, está acostumado com o estilo atlético de serra? Parece sofrimento danado aí. Bom, a gente faz esse sofrimento porque a gente que está dentro do campo. Então a gente tem que treinar mais, sabemos que todo jogo vai ser difícil, então com treinamento a gente pode facilitar as coisas. Dentro do campo, então a gente saiu no segundo tempo com tudo, saímos e ganhamos. Agora, imaginava um jogo tão difícil assim como foi hoje? Está doido. Nunca imaginei assim, mas a gente estava desorganizado. Então no segundo tempo a gente ajeitou, conseguiu uma vitória, então descansar agora. Mais uma festa linda da torcida, né, Casar? Sim, a gente, a torcida encheu o estádio, feliz por eles. A verdade é que todo jogo esperamos a torcida encheu o estádio, que a gente de qualquer jeito está dando a vida. Vamos conseguir vitória e vamos conseguir coisas boas pela frente. Parabéns pelo aniversário. Um jogo que o Cazares falou que não imaginava ser tão difícil igual foi. Qual que é a sua avaliação nessa partida de hoje? Um confronto bem complicado mesmo, você imaginava isso? Sim, cara, não tem jogo difícil na Libertadores, não tem jogo fácil na Libertadores, né. Então a gente sempre vai procurar equipes arrumadas, então foi o que a gente encontrou hoje. A gente não pode dar blogueira para os nossos adversários, porque eles têm qualidade, por isso eles estão na competição. Então a gente tem que manter o nosso nível lá em cima, concentração, como a gente voltou para o segundo tempo. E não dar ousadia, não dar liberdade para os nossos adversários, porque eles quando chegam, eles chegam como foi, fizeram o gol. Então duas oportunidades, mas a gente voltou atento no segundo tempo e conseguimos reverter para cá. Estaduores e uma comemoração ali bem vibrante também. Pois é, acho que todo mundo fala o que é o Atlético, hoje eu pude sentir o que é isso, ainda mais na Libertadores. Eu sou um cara que optei pelo Atlético justamente também pela Libertadores, vesti uma grande camisa, ainda mais nessa competição que todos almejam. Eu estou aqui para fazer história, isso eu deixo bem claro por onde eu passo e com certeza aos poucos vou procurando o meu espaço para poder ajudar sempre o Atlético. O que você pode falar da massa atleticana, que atendeu ao chamado, lotou o Mineral de novo, fez a diferença também no jogo? É, como eu falo, a massa é impressionante, quem veste essa camisa sabe o que é essa torcida, fico muito feliz e espero dar muitas alegrias à torcida. Fico muito feliz, muito feliz pelo gol e pelo time ter ganho também, o grupo está de parabéns e a gente continua viva ainda, vamos em frente e nós temos chance ainda da classificação. Bom, tinha um jogo que desenhava no começo, todo mundo imaginava um Zamora mais tranquilo e que aí desenhou completamente diferente, né? Pois é, cara, nós sabíamos que eles iam jogar no contra-ataque, acabou que nós erramos no primeiro tempo e demos esse contra-ataque para eles, eles conseguiram fazer dois gols, mas no intervalo o Levy colocou a gente para cima, sabe? Falou que a gente precisava acreditar na gente e a gente conseguiu fazer isso, todos os jogadores de reserva também nos ajudou. Foi um incentivo muito grande, cara, que valeu muito a pena e conseguimos voltar e conseguimos virar o placar, um jogo que vai ficar gravado aí para a gente e a gente agora tem que continuar firme para poder buscar a classificação. Sua sensação, né? Um gol que virou ali a chave do jogo. É isso aí, fico muito feliz de ter feito esse gol que iniciou tudo, sabe? Mas o grupo todo está de parabéns, cara, foi um jogo que todo mundo se entregou muito no segundo tempo e conseguimos sair com a vitória, isso aí que é o mais importante. Torcida atleticana desde o início do jogo cantando que o Galo é o time da virada e fez de fato a diferença de novo aqui. Pois é, eu já falei que teve um jogo aqui do Flamengo e Galo que o Flamengo tinha feito um bom resultado no Maracanã, né? E acho que fez um a zero aqui, a torcida gritando, eu acredito, esse jogo me marcou muito, cara. Mesmo eu estando longe, eu acompanhava o Galo, sabe? Esse jogo me marcou muito e hoje quando saiu o gol a massa veio com a gente, quando a massa vem junto com a gente, cara, é difícil de segurar e eu fico muito feliz por isso. Uma vitória importante até em questão de números, o Atlético agora está a três pontos do Nacional, né? Perdeu para o Serro Portenho e aí o Atlético volta de novo a ficar vivo no grupo. É tão complicado, né? Pois é, não poderíamos tropeçar hoje, cara. E esses três pontos foram muito, muito importantes e que nos deixa vivos. E agora a gente tem que focar, já é um jogo atrás do outro, é focar no Boisporte, depois já focar de novo no Serro. Mas o importante foi a vitória de hoje, é o que a gente queria e a gente conseguiu. Você, mais do que ninguém, já está acostumado com esse jeito do Atlético, né? Esse sofrimento danado desde o final, né? Faz parte. É assim, né? Tem isso aqui. É um clube que tem uma história muito grande. A camisa pesa muito. Então, precisava de intensidade. É só isso. O time precisava de intensidade, pegada. E o Libertadores quer isso. É só precisa disso pra poder os resultados virem. Claro, com a bola no pé a gente joga muito. A gente sabia da nossa qualidade, não nos acreditamos em nenhum momento na nossa equipe. No intervalo conversamos, acertamos e fizemos um segundo tempo merecedor da vitória. E você, mais uma vez, tendo o seu nome gritado pela massa atleticana. É, desde quando eu cheguei no Atlético, em 2012, eu, nas minhas entrevistas, sempre falei que vim aqui pra ajudar o Atlético a conquistar o título. E foi esse o meu chamado pra vir aqui. Claro, peguei alguns títulos importantes, alguns momentos importantes também. Só quem tá ali nos momentos pra poder fazer os gols importantes do Atlético. Fico muito feliz de estar aqui, podendo vestir essa camisa e ajudar os companheiros, como foi hoje. A torcida, ela vai junto quando ela vê que os jogadores estão com entrega, com raça, com vontade. A torcida gosta disso, do Atlético. Cada clube tem uma característica diferente. Aqui, se não se importa, a torcida vai cobrar. Isso é normal. Eu já tô acostumado com esse tipo de cobrança desde Alagoas, desde lá do interior, lá, cheio de lama. E quando chovia, enchia tudo, a gente tinha que sair pro outro lado do colégio pra água não coisar. Então, a pressão, já desde pequeno, faz parte da minha vida. Então, vestir essa camisa foi a melhor coisa do mundo. E espero poder honrar sempre. Luan, podemos dizer que você é o coração do Atlético hoje? Porque é o cara que corre, defende, se precisar de brigar, briga, dá porrada, dá carrinho. O que mais você falta fazer no Atlético? O que eu mais quero aqui é conquistar título, pra ficar marcado mais e mais na história do clube. O jogador vive disso. E sempre que eu cheguei aqui, mirei isso, conquistar título e ficar marcado em momentos importantes. E, graças a Deus, eu pude fazer alguns momentos. Agora é outra história. Eu não vivo de passado. E gosto de viver o presente intenso. Sou um cara muito na minha. E quando eu chego dentro de campo, me concentro o máximo pra poder ajudar a equipe. Espero melhorar cada dia, cada jogo. E a gente, se Deus quiser, foi o primeiro passo pra gente buscar essa classificação. Vai ter pedeira pela frente aí, cada vez mais. Luan, você acha que foi um dos seus jogos de maior entrega aqui pelo Atlético, desde que você está por aqui? Que você mais se dedicou, se mais correu, foi mais intenso? Claro que não. Devemos jogos que foi mais intenso. Pude ajudar em alguns momentos ali da partida, por dentro, fazendo tabela por fora aqui com o Guga. Os caras já estão sabendo que a gente tem uma tabela muito boa aqui pelas beiradas do campo. E eles estão fechando muito bem. Quem analisar o jogo direito, viu que o primeiro tempo eles estavam bem encaixados, fechados e explorando contra-ataque. Mas creio eu que não foi um dos jogos mais intensos que eu fiz, não. Fiz um bom jogo. Fiz um bom jogo.